e só sabe galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mano chegando para trazer mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje galera é do OBS estúdio se você já caiu aqui de paraquedas por causa do tema do vídeo você já já te convido você a deixar aquele like vão se inscrever aqui no canal e ativar a notificação caso você não seja é inscrito ainda né inscreve aí ativa a notificação para ter nessa força aqui para o canal belezinha dita esse recadinho aí me segue no Instagram que tá aqui embaixo aqui ó Instagram beleza passa lá valeu galerinha muitas vezes você tá com aquela você já viu aquelas lives né onde aparece ali o teclado e o mouse da pessoa ali jogando né e eu queria trazer aqui para vocês porque eu pesquisei e achei também né eu falei assim pô vou compartilhar esse conhecimento com os meus inscritos aí que fazem Live ou até mesmo se você tá começando a fazer Live vou tá trazendo para você se você quer mais dicas de OBS estúdio também comenta aqui embaixo beleza muito bem galerinha é vou mostrar para vocês como é que tá minha tela aqui ó essa aqui é minha tela de jogando você tá vendo ali do lado ó o meu mouse ó toda vez que eu duplico quando eu movo ele aí o ponte no meio ali fica mexendo tá vendo aqui ó SW tá tudo funcionando belezinha mostrando então como é que eu vou colocar esse overlay ali do teclado e mouse né então deixa eu estar mostrando aqui para vocês aqui a minha tela toda deixa adicionar aqui minha tela toda aqui captura de tela aqui ok ó minha tela toda aqui essa aqui é minha tela aqui aqui do meu PC aí eu vou tá mostrando aqui para vocês tudinho aqui belezinha deixa eu só colocar aqui para baixo aqui do aqui da janela aqui pronto captura de tela aqui aí pronto essa aqui é a minha tela tá do meu OBS e o que que a gente vai colocar é esse item aqui ó o overlay de mouse e teclado que esse que eu tô usando aqui tá eu vou tá mostrando vocês como vocês vão fazer muito bem para começar você vai aí no seu navegador vamos abrir aqui meu navegador aqui o Chrome use o Chrome né você vai vir aqui ó no você vai pesquisar aqui no Google você vai entrar aqui Google.com ou você vai direto no link que tá aí embaixo também tá você vai vir aqui vai colocar aqui ó input é OBS OBS input overlay tá vendo input overlay é esse primeiro link aqui mano você vai entrar nesse primeiro link aqui input overlay eu vou só colocar aqui tela cheio aqui pronto aqui ó input overlay esse aqui é o versão 5.0 só você vir aqui agora ó botou download beleza veio para essa tela aqui a gente precisa se atentar duas coisas você vai precisar primeiro desse input overlay 5.0 presets tá você vai precisar dele aqui e você vai precisar do seu instalador para você for o Windows 64 você vai escolher esse se for o Windows 106 é esse aqui como que eu sei qual que é o meu Windows né muita gente às vezes tem dúvida de como que fala como que ver qual que é o Windows deixa eu mostrar aqui para vocês deixa eu tirar minha tela minha webcam para mostrar para vocês como que vocês vão ver qualquer um você vai apertar no Windows aí né você vai vir aqui o botão direito aqui no seu Windows seja aqui se for Windows 11 ou se for Windows 10 vai ser aqui no cantinho aquela bolinha você clica com o botão direito e vai em sistema beleza chegou esse sistema aqui você vai ter a versão do seu Windows tá aqui ó no caso meu Windows 11 Pro e a versão dele é 64 bits aqui ó beleza fechou então é assim que você vai saber beleza voltamos para cá vamos colocar nossa webcam de volta aqui para você está me vendo aqui então e agora como é que eu faço então baixei lá baixei o instalador baixei esses dois aqui o preset tá você vai abrir o preset deixa eu baixar ele aqui de novo você clica ali em cima escolhe onde você quer baixar no caso já tenho baixado aqui no na minha parte de download deixa eu ver onde é que tá aqui ó aqui o input overlay 5.0 para 7 baixa ele e baixa o instalador tá o instalador também já tem baixado ele aqui mas vou baixar ele novamente só para mostrar para vocês aqui o input overlay vou salvar ali de novo importante que quando você for instalar você feche o OBS tá como o meu já tá aberta que eu tô usando aí para gravar então não vai dar mas você vai clicar aqui nele ele é simples e aparecer isso aqui essa notificação no Windows seja 10 ou 11 basta você vir mais informações e executar assim mesmo beleza se não aparecer beleza deixa assim mesmo feito isso agora o que que você vai fazer mano você vai vir no OBS tá opa já tem ele aqui executando você vai vir aqui no seu OBS né ele não vai estar dessa forma aqui ele provavelmente vai tá só só o OBS limpo aqui né deixa eu pôr aqui uma nova cena aqui para mostrar para vocês ele vai tá assim você vai colocar sua cena aí aqui né que seja vou colocar aqui minha minha webcam primeiro aqui eu pôr aqui minha webcam aqui para gente fazer certinho aqui eu pronto a webcam aqui eu coloquei outra cena e não apareceu aí para vocês né mas é assim mesmo então tá aqui tem que ser nessa tela aqui mesmo que beleza você vai vir aqui aí você vai vir aqui deixa eu ver deixa eu tirar aqui minha webcam aqui galera tô tô ruim que eu tô eu não consigo gravar assim direto com o OBS né mas vamos lá aqui no OBS vai vir aqui não mais fontes na sua cena onde você quer né vai clicar aqui e você vai ver que depois que você instalar aquilo ali vai aparecer aqui o input overlay tá E aí você vai clicar nele input overlay tá vamos colocar aqui você renome se quiser que você quiser deixar assim mesmo você deixa e aqui overlay imagem é onde você vai buscar a imagem lá daquele pacote que a gente baixou os e para que você vai desipar ele primeiro né vai te descompactar ele que é esse pacote aqui que a gente baixou aqui ó vou mostrar aqui ó todos é esse aqui cadê 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 meu Deus do céu sumiu trem tô cego cadê ele aqui input overlay eita nossa sumiu o humano sumiu não tô enxergando tudo bem vamos vamos extrair ele de novo aqui aqui extrair arquivos ok pronto extrair eles ó aí ele vai criar uma pastinha agora apareceu ele aqui ó cadê quem put overlay e aqui dentro nós temos aqui ó arcade sticker para controle arcade tá vendo que eu tenho mostro dele aqui ó em DualSense para esses controles mas o que a gente quer mesmo é o do teclado primeiro então você vai vir aqui tem dois tipos de teclado aqui a gente tem sequente esse coisa que é o teclado todo tá mas esse aqui não vem ao caso também tem esse aqui também que é o keyboard também que é um teclado também bem bacana tá mas vamos mostrar esse aqui ó a cidade você vai escolher esse primeirinho aqui ó que é o preto com amarelo Zinho aqui tá esses aqui são o modelo como que eles vão ficar tá esse aqui é o full que esse aqui e esse aqui é o mínimo o menorzinho tá então escolher esse aqui primeiro o WSD escolheu ele olha lá como ele aparece na tela tá vendo apareceu tudo ali né tudo grandão aí no meio da tela aí eu vou mostrar aqui para vocês aí tá deixa ele aqui aí a gente vai aqui agora em explorar e vamos procurar esse aqui ó o primeiro né ele já vai abrir aqui na página quando você colocar o primeiro aqui ele já abre ali ó como que já apareceu agora tá vendo beleza vamos dar um ok ó tá aqui ele e agora a gente diminui aqui ele aqui deixa eu colocar outra coisa ali no fundo ali para não atrapalhar ali pronto aqui ó aquele aqui ó e aí quando a gente aperta a tecla aqui ó ele acende ele já no jeito beleza esse é o do teclado e aí depois você vai pôr do mouse do mouse também é a mesma coisa deixa eu apagar aqui você vai vir aqui né input overlay vai colocar o nome que você quiser vai explorar de novo vai lá na pasta de download se baixou a pastinha vai procurar agora aqui o mouse tá E aí o mouse a gente tem esse aqui ó só você clicar a imagem é toda bugada assim mesmo normal clicou ali no png aquele ali falar como que aparece lá todo doidão né aí agora você vem aqui explorar e vamos pegar aqui esse primeiro aqui é o mouse com a setinha tá vendo a setinha girando aqui ó esse aqui é o primeiro mouse com a setinha o doidão né aí se você escolher aqui o outro esse aqui é só o mouse com um pontinho um pontinho ali tá vendo a gente pode usar aqui o sentado centralizar ó e aí ele vai ficar ali eu também tá vendo aqui a sensibilidade do mouse e aqui você centraliza onde você quiser aqui um pouco sem sem falar ficou mais alto um pouquinho e aí você vai testando aí o que você achar melhor tá ó olá bolinha no meio mexendo e se escolher esse outro aqui vai ser o mouse que não vai ter nada aqui para mover que é o que que a maioria do pessoal usa Ah e aí você centraliza aqui diminui para onde você quiser colocar ou quando você quiser ó cliquei com direito direito esquerdo o botãozinho do lado o outro viu belezinha né então é isso galera deixa eu tirar isso daqui agora de volta deixa eu ligar aqui meu overlay meu webcam e é isso moçada então se você gostou dessa dica aí já deixa aquele lá que não se inscreve no canal ativa a notificação para os próximos vídeos e é isso eu vou ficando porque eu sou uma ponte fiquem todos com Deus e eu fui